Somos tão jovem, tão jovem, como é que um cara que gosta de cantar não canta nada, né? Mas quem canta seus bares espanta, quem canta, encanta. Então eu vou continuar cantando, porque cantando eu me sinto bem. E hoje eu vou falar da salsa. A salsa é incrível, 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 incrível. Desde criança eu planto salsa. Até tem uma historinha rápida. Eu tinha o meu canteirinho de horta, meu canteirinho de horta, com a salsa plantada, certo? Eu tinha três pés bonitos de salsa. Eu tinha uma amiga de minha, a mamãe Isabel, que está lá no céu. Ela precisou, ela queria tomar chá de salsa. Aí foi lá em casa. Aí Isabel, ah, o meu filho Belico tem plantada. Eu chamo, Belico, leva ela ali, que ela vai levar um pouquinho de salsa. Eu disse, ah, vou pegar a faca. Ela, não, não precisa que eu pegue com a mão. Aí a senhora pegou a salsa e arrancou uma. Quando ela foi arrancar a segunda, eu tinha três pés. Quando ela foi arrancar a segunda, eu me disse, calma, minha senhora. A senhora vai destruir o meu canteirinho. Ela, ah, mas eu preciso tomar chá não. A senhora leva aqui, faça o cházinho, depois volte, que eu lhe darei salsa. Ela ficou meio emburrada, mas foi embora. Por menos eu fiquei com meus dois pezinhos de salsa. E aqui nós temos salsa plantada. O ano passado eu plantei essa, essa aqui não foi. Foi uma outra. Aí ela floresceu, ficou cheia de sementinhas. A gente deixou aqui, tá? E quando a gente foi ver, as sementinhas tinham caído. E aí, olha só, tem salsa por tudo que é lado aqui. E a salsa é muito legal. E aí eu fiz aqui uma colinha de vários tópicos ali que eu li sobre os benefícios da salsa. A salsa, além de tempero, apresenta propriedades diuréticas, ajudando assim a prevenir e eliminar a retação hídrica. Assim, reduzindo o excesso de líquidos acumulado no organismo. Como o chá, é o grande diurético. Dois copos de água, após ferver, adicione quatro colheres de salsa. E tampar, tomar durante o dia. Propriedades anti-inflamatórias. Controla o açúcar no sangue, impede a formação de glágulos, evitando derrames. Combate a anemia, a pressão arterial, ajuda na digestão. Por exemplo, eu gosto de botar salsa quando eu faço um molho ali, corto tomate, corto salsa, boto temperinho verde, ela dá outro sabor. É uma coisa incrível. Tem outra receita aqui que é legal. Ela é rejuvenescedora. Se você quiser manter a pele legal, tome ou ingira a salsa. Assim, durante o dia. Claro, tudo nada de excesso. O excesso é prejudicial. Por isso que o nome é excesso. O sol aqui tá, por exemplo. O sol, eu tive que botar proteção solar aqui, né? Porque o sol, tá terrível. Nós estamos em setembro. O sol já está começando a bombar, certo? Eu só queria agradecer da luz que está ali fazendo pra mim apurar, porque eu tô me estendendo. Mas eu queria mostrar os benefícios da salsa. Vocês podem plantar salsa em vasinhos, tá? Fica legal. Garrafa pet, garrafa de cinco litros. Faça o seu canteirinho. Se você tem apartamento, bote aí nessa área. Salsa, temperinho, verde. Tudo que você puder plantar ajuda, tá? Eu só queria agradecer a audiência. Continue se inscrevendo no nosso canal. Sua audiência é muito prestigiosa pra nós, ok? Até a próxima.